Oi galera do Arte Blitz, eu sou a Luhana Zafi e hoje eu vim aqui no Teatro Vanuti prestigiar a estreia do maridão, do meu bofão gostoso, Luciano Zafi. É, ele se dedicou muito, né, é um texto que ele ama muito, que ele tá amando fazer e ele se dedicou muito, não me deixou nem assistir os ensaios, eu tô louca pra ver, tô curiosíssima, que pela primeira vez eu não assisti nenhum ensaio, nada e ele tava assim, tava calmo, tranquilo até ontem, ontem à noite ele começou a ficar um pouco nervoso e agora ele tava fazendo um live lá no camarim, que eu até dei uma palhinha cantando lá no live dele, dizendo que com as palavras dele e com o perdão da palavra, estou me borrando. O bof é sinistro, eu falo, ai amor, que coisa linda de falar, né, mas é assim. O meu personagem, ele é baseado na comédia dela arte, então eu pesquisei um pouco, fui em cima do Charlie Chaplin, do Didier, então eu trouxe algumas coisas, algumas referências. Olha, o desafio é a primeira coisa, porque a gente faz teatro na garra aqui, né, então pessoal da Arte Blitz, muito obrigada por estar nos prestigiando aqui na estreia e teatro é desafiador. E eu sou amiga da Ana Miranda, diretora, e ela tem esse projeto há três anos, então a gente vem batalhando muito e felizmente levantamos esse espetáculo na coragem, então precisamos que vocês, aqui ó, toda quarta-feira de agosto, nos assistindo o Oráculo Teatro Vanucci às nove da noite, muito obrigada. Frederico Pontes! Acomendador Frederico Pontes! É! Helena, uma mulher do século XIX que falou muita coisa para as mulheres do século XXI, muita analogia pode ser feita aqui com muita gargalhada, com muita leveza, com muito bom humor, mas a gente percebe que dá para fazer uma analogia com as mulheres do século XXI, mas ela, empoderadésima, né, porque a Helena é empoderada, Deu a volta em tudo. E é isso aí, mulherada. É isso. Então você conhece? Claro que sim, senhor comentador. Sou eu, José Trelhota, que o senhor trouxe lá de Lisboa. Para mim era um desafio, um tipo de trabalho que eu nunca havia feito. Uma peça de época, um linguajar muito próprio. E foi bastante difícil chegar até aqui. Mas a vontade, a garra de chegar, fizeram com que eu estivesse aqui, dando essa entrevista para você agora. Há três anos, sou amante de uma fiurra. Muito bem educada, mas... Quero acabar com essaquelas... Foi uma loucura da Ana Miranda, que é um ser humano maravilhoso, uma atriz maravilhosa, uma diretora maravilhosa. Ela já vem com esse sonho há muito tempo. Eu cheguei no finalzinho, eu fui premiado. E a gente teve muito pouco tempo de ensaio, dinheiro nenhum. Praticamente pagamos para estar aqui. E a reação foi isso que vocês viram, cara. Foi maravilhosa. Todo mundo aqui, ó, ninguém vai embora. Todo mundo quer tirar foto. Texto maravilhoso, do Arthur Azevedo. Uma comédia inteligente. Uma reviravolta maravilhosa. Reações inesperadas. Enfim, é um pastelão inteligente. Enfim, vocês têm que conferir. A gente vai viajar por esse Brasil inteiro. Essa é a gente que te conta aqui embaixo comigo. Faz de mim os dias que quiseres. Me julga como mais abjeto dos homens. Mas essa terrível confissão reacendeu, meu amor. Todo mundo acha que eu sou sério, né? Pouca gente sabe desse meu lado palhaço, né? Eu sou um eterno clão. Sabe? Pode me jogar num stand-up na hora que eu improviso e que faço. Você sabe disso. O problema é que vai ser para maiores. Eu ainda vou fazer um Luciano para maiores. Né? E olha que se eu falar minhas próprias histórias... Menina... Olha, a taverneca que se cuide. Não tem mais nada, eu tenho que agradecer uma pessoa. Quantos amores temos? Uma louca varrida que a gente ama. Ana Miranda! Ana! Muito menos patrocínio. Foi patrocínio a lá Ana Miranda. Os meus atores e as pessoas que trabalham comigo, a equipe, também foram patrocinador. Perderam tempo em abraçar esse projeto. E nós ganhamos também, porque o resultado está aqui. É uma batalha de três anos. Para trazer para cá um teatro, uma peça que não tem patrocínio, eu fui na garra. Mas eu contei, sim, com o apoio desse elenco maravilhoso. Que eu não trouxe esse elenco só por ser meus amigos, mas pelo talento deles. Então é muito importante. Só assim, eu ainda não estou relaxada, estou nervosa ainda, mas eu estou feliz. Porque nasceu, nasceu hoje, esse meu filho, o Oráculo, que é um texto do Arthur Azevedo, que é um grande mestre. É um grande mestre. E é uma peça de época. E eu acho que o Rio de Janeiro estava precisando de uma comédia diferente. Um texto de época com um texto de um autor brasileiro. Eu estou feliz agora, agora eu estou feliz.